O assunto da nossa aula, temperatura e calor. Apresentaremos esses dois conceitos, que estão assim, de certa forma, associados. Mas o que muitos não sabem é que são coisas diferentes. Bom, vamos começar com uma introdução, um tanto quanto cultural, digamos assim. Gente, isso é chá verde. Uma bebida saudável e maravilhosa. O chá se instalou na vida dos cidadãos britânicos de tal maneira que o escritor chamado Rudyard Kipling, que viveu de 1865 a 1936, um dos grandes propagandistas das virtudes civilizadoras da política colonial de sua majestade, a rainha da Inglaterra, dizia que a falta de chá durante uma semana abalaria a ordem do universo. A tradição milenar dos europeus, referente ao chá, está relacionada sempre à versão quente. Não só porque lá a temperatura é mais fria, mas porque também nos remete à ideia de um certo ritual de tranquilidade. Nos Estados Unidos, são mais populares os chás gelados, como aqui no Brasil, um país majoritariamente quente. É óbvio que o chá gelado faça mais sucesso por aqui. Mas o legal é que no mundo dos chás, são inúmeras as possibilidades. Ele é muito bom e tem sempre uma versão perfeita para cada hora do seu dia. Show de bola? Pois é, nessa nossa prosa, nós falamos sobre quente, frio, gelado, coisas que têm tudo a ver com a nossa aula, onde vamos aprender os conceitos de temperatura e calor. Interessante também é que tem certas coisas que costumamos falar sem sabermos que estamos falando de forma errada. Por exemplo, quando o dia está quente, é muito comum as pessoas dizerem hoje está calor pra caramba. Pois é, é incorreta essa afirmação. O correto é dizer hoje está quente e não que hoje está calor. Bom, mas vamos ver as explicações. Então, afivelem seus cintos e vamos nessa, né? Como já dissemos, calor e temperatura são coisas diferentes. E pra gente compreender essa diferença, eu vou fazer o seguinte. começando a desvendar os conceitos de temperatura, vamos considerar estes dois recipientes com chá. Um quente e outro gelado. Sem você observar, digamos que eu pegue o recipiente com chá quente e enche um copo. depois eu faço a mesma coisa enchendo um outro copo com chá gelado. Depois disso, eu peço pra você colocar um dedo de cada mão nos dois copos. Pelo tato, pela sua sensibilidade, você consegue perceber qual está quente e qual está frio. ou seja, de uma forma indireta, você acabou de medir a temperatura. Ou ter pelo menos uma sensação de temperatura. Mas sabendo que eles são de mesma substância, o que difere o chá frio do chá quente? Vamos considerar que o chá frio esteja a 5 graus Celsius, como vocês estão vendo aqui. E o chá quente esteja a 80 graus Celsius. Como é que a gente faz para diferenciar isto? Precisaremos olhar para dentro do chá. Verificar as partículas, suas partículas, para as moléculas que compõem o chá verde. E é por isso que foi feito um zoom aqui embaixo dos dois. Um azul e outro rosa. Para que a gente possa analisar o que há lá dentro do chá. Vamos fazer essa análise. Olha, observem aqui. Imagine que num certo instante existam 5 partículas aqui no chá gelado. está aqui. E 5 partículas no chá que nós chamamos de quente. Essa aqui. Se fosse possível que a gente observasse essas partículas, nós iríamos perceber que no chá gelado, o que está de azulzinho, as partículas estão lentas, com baixa velocidade. agitação térmica. Elas se movimentam, mas de forma lenta, devagar. Nós podemos chamar isso de baixa agitação térmica. já no chá quente, o rosinha, que está em maior temperatura, a gente percebe que elas estão mais rápidas, mais velozes. Elas apresentam alta agitação térmica. Dessa forma, podemos associar a temperatura ao grau de agitação das partículas ou das moléculas. conclusão. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior será a temperatura. Menos agitadas, menor a temperatura. Beleza? Então, agora vamos apresentar o conceito de temperatura. Temperatura é uma grandeza que está associada à agitação térmica das moléculas ou das partículas. agora vale a seguinte observação. Não significa que todas as partículas que estão no chá quente ou no chá frio estejam da mesma forma. Na verdade, consideramos uma média, ou seja, em média, elas podem estar menos ou mais agitadas, o que determinará se o chá está frio ou se ele está quente. Ok, pessoal? Bom, e calor? O que podemos dizer sobre o conceito de calor? vejam aqui uma caixa de isopor. Vamos imaginar uma caixa de isopor. Nela, nós colocamos um pão de queijo que está a 85 graus Celsius, só que nós temos também um refrigerante a 8 graus Celsius. Perceba que o pão de queijo, por possuir uma temperatura maior que o refrigerante, tem partículas mais agitadas. Vimos isso. Já o refrigerante, as partículas são menos agitadas. Beleza? Nós sabemos também que após um certo tempo é provável que aconteça o quê? Que o pão de queijo esfrie e que o refrigerante aqueça. o que ocorre nesse cenário é que como o pão de queijo está numa temperatura maior, suas partículas estão mais agitadas. Haverá então uma transição da energia térmica dele, do pão de queijo, para o refrigerante. Ou seja, haverá uma transição de energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E essa transição, esse movimento, esse trânsito de energia térmica, é que nós chamamos de calor. É isso aí. Vamos para uma definição formal. calor é energia térmica em trânsito do corpo quente ou de maior temperatura para o corpo frio ou de menor temperatura. Agora, gente, qual a consequência disso? Conforme essa energia térmica do pão de queijo vai transitando para o refrigerante, essa agitação térmica do pão de queijo vai diminuindo. Ou seja, a temperatura do pão de queijo diminui e, consequentemente, a temperatura do refrigerante aumenta. E essa transição contínua, ou melhor, essa transição ela continua, até que acontece um novo fenômeno da física. É o fenômeno que nós chamamos de equilíbrio térmico. É isso aí. Então, sobre o equilíbrio térmico, nós podemos dizer o seguinte, cessa ou para o calor, logo, a temperatura do corpo 1 se torna igual à temperatura do corpo 2. Isso significa que, quando a temperatura do pão de queijo for igual à temperatura do refrigerante, o calor vai deixar de existir. Portanto, num dia ensolarado, gente, se alguém te disser que está calor, isso está errado. O correto é falar que está quente. O que está acontecendo, na verdade, é uma troca de calor entre o ambiente e o seu corpo. Do corpo quente para o corpo frio. Da maior temperatura para a menor temperatura. E é sempre assim. A natureza funciona assim. Ok? Valeu, pessoal, um forte abraço e bons estudos. tchau. 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 Tchau.